Salve galerinha dos jogos de programação, vamos continuar aqui com o Arduino e a gente vai estar vendo caracteres especiais no nosso display de LCD. Utilizar o mesmo projeto, a mesma configuração do tutorial passado e aqui a gente pode estar declarando os pinos do display diretamente com o nome dos pinos do Arduino. Funciona também porque ela é uma constante que já vem dentro do sketch, né? De A0 até A5. Dessa forma fica bem mais fácil e mais limpo o código. Vou fazer um teste aqui para ver se funciona, lcd.print, ele vai escrever um texto para a gente, colocar aqui Arduino display e vamos fazer um teste. Bacaninha! Funciona da mesma forma, né? Dessa forma fica mais fácil de ligar. Bom, para a gente poder gerar caracteres ao nosso gosto aí, nós vamos utilizar uma variável de tipo byte. Ao invés de carácter, né? Vou chamar ela de CC0. Uma variável de tipo byte, a gente sabe que ela guarda 8 bits, são 8 combinações de 0 ou 1, né? Se comportando assim como um vetor. Aliás, a gente vai transformar isso aqui num vetor de 8 posições, então vai ser 8 por 8. A gente poderia estar representando onde vai estar aceso com 1 e onde vai estar apagado no display com 0. Joia, joia! Então aqui os 8, 8 por 8. Só que tem um detalhe, né? As características desse display são um pouquinho diferentes, não vai ser 8 por 8. Vamos colocar aqui 16 por 2, que é o tamanho do display, né? E a grade dele, ela é de 5 por 7. Cada digitor vai ter 5 colunas por 7 linhas. Para poder casar é fácil, é só remover aqui 3 zeros de cada, né? Vai dar 5 por 8. O último bit eu não consegui fazer acender, acho que não acende mesmo. Pelo menos não esse modelo que está aqui no simulador, no Proteus. Mas pode deixar ele aí, não tem problema. Então, beleza? Aí a gente vai fazer uma coluna, uma carreira de uns. Ou seja, vamos fazer um traço lá em cima. Deixa eu colocar aqui, para mostrar que não vai adiantar nada. Uma carreira de uns aqui embaixo, no 7. Belezinha? A gente tem o nosso desenho formado. Uma coisinha simples, só para teste mesmo. Aqui embaixo, para poder fazer tudo funcionar, nós vamos utilizar o lcd.begin. Vai dizer qual é o tamanho do display, né? 16 por 2. Embaixo a gente vai setar aonde vai começar a escrever. lcd.setcursor. Cursor, na posição 0, no lado de cima, que também é 0. Aqui embaixo do texto, a gente vai criar o nosso caracter, lcd.createShar. E a gente vai indicar o nome do nosso vetor, da nossa matriz, nesse caso. Ele vai ficar na linha de baixo, o texto na linha de cima, o caracter na linha de baixo. Para poder chamar, vamos utilizar aqui, lcd.setcursor. Ele vai dizer que vai ficar na linha 5, na parte de baixo do display. E para escrever, para desenhar, a gente vai usar o write, né? Só colocar o número do vetor, que é o número 1. Fazer um teste aí. Belezinha? Está ali o nosso desenho simples. Só dois tracinhos. Agora, vamos mudar o desenho. Fazer um quadrado, né? Só como exemplo, né? Para a gente ver a mudança. Fazer um teste aqui. Belezinha, ó. Acho que já dá para entender como faz o desenho, né? Como chamar. Beleza, vou remover o texto aqui, Arduino. Não vamos utilizar mais. Agora, vamos triplicar tudo. Vamos fazer um exemplo agora com três desenhos. Vai ter o C₀, C₁ e o C₂. Deixa eu fazer um desenho qualquer aqui. Só fechar. E o nosso segundo aqui, né? C₁, ele vai no próximo carácter. Carácter, carácter 2. Vamos setar ele na posição 6. O número do objeto é 2. Aqui o nosso terceiro desenho. Vamos colocar no 3. S₂, a posição 7. E o nome do carácter é 2. Ok? 1, 2, 3. Posição 5, 6 e 7. Ele vai estar do lado, né? 1, 2. Aí aqui é 3. E 3. Ok? Vamos acender os nossos três caracteres aí. Só como teste. Belezinha? O nosso gráfico é uma forma de estar mostrando como colocar mais de um carácter. Bom, agora eu vou mudar a posição. Vou colocar um carácter do meio para cima. Só para a gente saber como fazer, né? Passei ali para o número 1. Belezinha? Fui para cima. E agora eu vou colar aqui um desenho que eu fiz. Desenho bem simples, né? Um desenho de um trenzinho que a gente vai utilizar em um jogo. Vou colocar aqui em um joguinho. Para o pessoal estar vendo que a gente pode manipular aí o display. Só vou adicionar mais um aqui, né? São 4 partes de um trenzinho. Parte 0, parte 1, parte 2 e parte 3. Vou colocar mais um aqui. Colocar na esquerda. Está aí o nosso desenho, né? Vou fazer um esquema que a gente vai estar sequenciando. Colocando as partes do trem à direita. Vamos estar repetindo. Para não ter que ficar fazendo vários códigos. Agora vamos para o nosso joguinho, né? Tem o liquidCrystal.h, os botões 0, botão 1, o alto-falante. Aqui a inicialização do display, o som, game over. Pintar o bonequinho, pintar o trem, né? Ele recebe um parâmetro de tipo inteiro, que é a direção do trem. Temos as variáveis do jogo. Trem.x, trem.y, ponto W, que é o comprimento de 24. O menino, os pontos e a velocidade, que é igual a 50. Aqui a gente tem o gráfico do menininho. 8 bits também. Temos as partes do trem. Parte 1, 2, 3, 4, 5. E os trilhos. Beleza. Os desenhos são só esses. Aqui na função de setup, a gente inicializa todos os objetos. Create char. O 6 é o menino e o 7 são os trilhos. Vamos preparar os botões como entrada, né? Pull up. E o falante como saída. Aqui a gente vai estar exibindo um textinho com uma introdução. Chama um somzinho e um delay de 4 segundos até começar o jogo. Vamos fazer um teste até aqui para ver como fica. O write está com byte. A gente está colocando caracteres especiais. Escolher caracteres japoneses. Vamos fazer um teste aí. Aqui tem uns botõezinhos que a gente vai usar no jogo. Shinkansen é o trem bala. É o nome do jogo. E tem uns caracteres ali que não quer dizer nada, né? Belezinha? Agora, continuando. No nosso laço principal, a gente vai só chamar as funções, né? O som, o pint boy, o pint train. A gente vai enviar a posição Y do trem, os trilhos e o game over. Aqui nos trilhos vai ser o seguinte. Eu vou fazer um esquema que vai contar 16, poder fazer só 16 trilhos, que é o tamanho do nosso display, né? Vai ter trilhos em todo o display. E eles só vão aparecer se o bonequinho não estiver sobre o trilho, que é para poder não ficar mostrando duas imagens, né? Também se o trem estiver em cima, o trilho também não vai aparecer. Se o trem estiver na posição 21 e o trilho for menor que 8, não vai aparecer também, porque eu quero que escreva os pontos naquele espaço, né? A posição 7, que vai ser desenhado, é o trilho. Então, a gente vai estar repetindo esses pedaços para frente, que é a mesma coisa para a linha de baixo, né? As mesmas condições, menos aquela do trem menor que 21, que é para escrever os pontos. Vai escrever os pontos só em um lugar. Belezinha? Se tudo der certo, vai aparecer os trilhos. Se tiver alguma coisa no caminho, não vai aparecer nada. Agora, a função do som. Se o trem for maior que a posição menos 24, ou seja, ele está sendo visível, então a gente vai chamar o som do trem, né? Para dizer que o trem está passando e fazendo barulho. Aqui eu estou fazendo um esqueminha, que os valores pares vão tocar um som e os valores ímpares vão tocar outro. Embaixo, se o S for verdadeiro, se for 1 ou 2, ele vai tocar o som da introdução. Ok? A gente aproveita a mesma função para fazer várias coisas. Aqui a gente vai desenhar o nosso menininho. Posição 2, ele vai ficar estático, né? O Y, se eu pôr para cima, ele vai aparecer em cima. Se for para baixo, o botãozinho vai aparecer embaixo. O delay é a velocidade do jogo, no geral. E se o trem, se ele estiver menor que menos 30, quer dizer que ele passou. Então, a gente vai gerar uma posição aleatória para o trem de novo. Vamos estar limpando o display. Vamos estar posicionando o trem, se ele vai aparecer em cima ou vai aparecer embaixo. E vamos estar diminuindo a velocidade do jogo. Quer dizer, aumentando a velocidade, né? Vai ficar mais rápido cada vez que você ganha um ponto. Também, quando o trem estiver na reta do bonequinho, a gente vai ganhar 100 pontos. E vai exibir esses 100 pontos ali, né? Durante um tempo. Enquanto o trem for maior que 20. Se tiver pontos também, se não tiver, não mostra nada, né? Você está desenhando tudo. Se eu pressionar o botãozinho zero, ele vai aparecer em cima, né? Boy Y vai ser igual a zero. Se eu pressionar o botão 1, boy Y vai ser igual a 1. Ou seja, o bonequinho vai descer. É só os dois movimentos que ele tem. Aqui o game over vai ser o seguinte. Se o trem estiver na mesma posição, todo o trem, qualquer parte dele estiver na mesma posição que o menino. Quer dizer que ele foi atingido. Então, a gente vai chamar uma introdução, né? E enquanto ele estiver em cima dele, enquanto ele estiver na mesma posição, vai fazer essa animaçãozinha do game over, né? Vai aparecer texto do game over. Você só tem uma vida. Vai mostrar os scores. E vai ficar piscando, vai ficar trocando. Também tem a mensagem, pressione A e B para jogar, né? Para continuar. Depois que eu pressionar, vai zerar tudo. O jogo vai começar outra vez. Vai zerar os pontos. Vai zerar a posição do trem, etc. O break vai fazer ele sair do island. Bom, agora a funçãozinha do trem, né? Pintar o trem. Vai ser um laço for. Ele vai contar 5 vezes o número de vagões que ele tem. Cada vez que ele passar, ele vai mostrar um conjunto de 5 vagões. Se a posição for 0, for a primeira vez, ele vai mostrar o vagão especial, que é a ponta, né? Que é o começo do trem. Caso não seja mais 0, todos os vagões vão ser vagões normais. Aqui, né? Todas as pecinhas que a gente desenhou lá em cima. Ok. Vamos fazer um teste para ver tudo isso. Está aqui o nosso display de LCD 16x2. Está aí o nosso joguinho. O trem está passando. A gente tem a opção de subir ou descer. Game over. Bom, agora para recomeçar, eu seguro um botão e seguro o outro, né? Seguro os dois botões ao mesmo tempo e recomeço o jogo. Deixa eu fazer um recorde aqui agora. Vou deixar no... Dar uma aceleradinha aqui. É isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado aí, entendido. Vou deixar o código na descrição do vídeo. Quem quiser dar uma olhadinha, analisada. E até a próxima aí, galera. Inscrevam-se no canal quem não é inscrito. Dê um joinha quem gostou. Falou. Tchau. 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 Tchau.